Finalmente atualizou, galera, a melhor addon de Dragon Block C para Minecraft P. Bedrock atualizou, mano, depois de todo dia sair uma versão nova, depois de chegar na versão 30, 40, 50, finalmente chegamos aqui na atualização, galera, Dragon Ball Evolution versão 30, galera. Não, sem meme agora, mano, essa daqui é uma versão modificada que o Fredzinho todo dia postava que ia atualizar e nunca soltava o download e eu ficava esperando que nem um bobo. Então, muito obrigado, Fredzinho, por ter soltado o download, eu tava bem ansioso, sendo bem sincero, galera, quem criou essa addon foi o About, meu amigo, na minha opinião, a melhor addon de Dragon Ball, e quem modificou foi o Fredzinho, é um youtuber, mano, ele faz vários vídeos aí de Minecraft, bem da hora, o canal dele tá aí na descrição, então passa lá, galera, e é isso, mano. Mas, é, Fredzinho, não aguentava mais, mano, 3 meses esperando, todo dia falando, saiu Dragon Ball aqui, 30, 40, 100, agora finalmente saiu, né, mano, e hoje vamos testar aqui essa addon, mano. E pra me ajudar, eu tô com dois amigos, porque o que a gente vai fazer? A gente vai ter 10 minutos pra ficar o mais forte possível na nova Dragon Block, e depois vamos tirar uma HPVP, mano. Aqui já tem o Arcosiano, que é um verme verde, que é a Gabi. Não fale comigo desse jeito, seu verme verde! E tem o Bryne, é, Bryne, o Fredzinho te dá as lembranças boas, né? Então, né, o pescoço dele. É, o Fredzinho é aquele cara aí, tá ligado, que gosta de umas tretas, xingar quem não tem nada a ver com ele, mandar mensagem no PV pra quem não conhece, chamando de comédia. Mas, é, esse é o Fredzinho, eu vou parar, senão eu vou tomar strike, eu não tenho dinheiro pra pagar esse strike, né, mano? Mas, enfim, mano, vamos aí, rapaziada, é brincadeira, mano, é brincadeira, é brincadeira, é o Fredzinho, eu tô zoando, se você tá vendo esse vídeo aí, eu zoou todo mundo que aparece no meu canal, se aparecer eu vou te zoar, não tô nem aí, mano. E é isso, galera, bom, aqui a gente já começou com o baú, que tem algumas coisinhas. Lucky Block, semente dos deuses, e cada um tem uma roupinha, galera. Vocês vão falar, por que essa, não, não é semente dos deuses, não, é semente Cybermans. Porque a primeira missão é matar seis Cybermans, e é muito chato, galera, ficar procurando Cybermans. Então, já vamos começar assim. E eu vou me criar também, né, mano? Bom, tem a raça humana, a Sayajin, a Mikusei, e a Arcoziano. Bom, é, só tem as mesmas raças, eu achei que eu teria a Majin, sendo bem sincero, velho, eu achei que eu teria a Majin. Ah, meu, o que vai ser... Olha, o Crazy tá bombadão. Ah, tá ligado, você gostou do shape do pai, né? E que do bem, né, que do bem. Galera, aqui tem alguns NPC, só que eu acho que o Vegeta tá bugado, então eu não vou falar que o Vegeta tem o Goku, que você consegue comprar aqui, pegar peso, etc. Eu vou pegar esse peso aqui, que eu vou ganhar mais TP com esse peso. Bom, agora eu fico bem lento. Sai, 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 maldito, sai, maldito, sai, maldito, calma, calma, calma. E foi, que ajuda? Que ajuda o quê, mano? Aqui é o pai, respeita, filho. Ó, a gente te liga. Aqui também tem, calma, esse negócio aqui, ah, da saga, tem o Resetar Saga e Recomeçado, Kamisama, bem massa. E tem o Piccolo, que ensina o Kinezan, ensina algumas coisas e tal, ele vende semente dos deuses também. Só que esse Piccolo aqui, ele é bem mercenário, porque ele cobra quente desconto. Tem o Mestre Karim, que ele vai te dar semente dos deuses e também algumas coisinhas, e é isso. O que você pegou aí, Bryne? Não, Bryne não. Bryne, por que você matou o Kren? Nossa, ah, então você caiu o Krenzan, safado e fedido, mano. Por que você matou o Kuririn? Eu estou nervoso. Bryne! Bom, não sei se vocês são bons nessa addon, mas agora eu vou falar sério. Eu jogo até que bem essa addon, né, mano? Eu jogo bem. Você participou de um guerra, mano? Então, o famoso Ine Black, né, deus da guerra, sofreu comigo nessa addon, né? Até porque eu tenho mais vitórias do que derrota pra ele nessa addon, então, bom... O Pai é muito embaçado nessa addon. É o Krenzan do Krapa. O que eu sou ruim no Dragon Block é o que eu sou bom nessa addon, véi. Meu Deus. Oi. Ai, droga. É... Piliagem funciona aqui. Mano, nem adianta bater na espada, mano. Sendo bem sincero. Nem adianta, véi. Beleza. Bate na mão, mano. Ah, tribo de espada. Ah, tô vazado, véi. Missões aí, ó. Sem Saiy by Mains, galera. Foi o que eu falei, mano. Tem que ficar procurando e é uma hora que eu vou ficar procurando, véi. Eu só vou aqui spawnar aqui tudo. Porque, mano, ia ser... Galera, a gente só tem 10 minutos, mano. Ia ficar muito chato o vídeo. Eu ficar procurando esses bichos aí pra vocês, mano. Beleza. Bom, eu não sei se vocês entendem também de Dragon Block, né, galera? Mas, bom... Sei lá, mano. Vocês estão com sorte? Sorte? Olha... Cara, é Dragon Block, mano. Então, eu nem liguei pra sorte ou azar, tá ligado? Sendo bem sincero, mano. Porque aqui nem cap adianta, tá ligado? Nem cap é útil, mano. É, então. Nem cap é útil, tá ligado? E eu nem vou falar porque cap não é útil. Bom, tá dando muito TP, galera. Como vocês podem já ver, né, gente? Eu já tenho 500 de TP, véi. Se bem que não é com TP que ganha essas coisas. É com nível, não é? Deixa eu ver aqui esse negócio. Ah... É com nível, galera. Bom, tem umas coisas aqui bem... Bem interessantezinha, véi. Bem interessantezinha. Que legal o peso da TP. Sim. Atributos. Beleza. Vamos ver. Cara, só isso, véi. Só conseguir comprar um. Beleza, vou iniciar mais missões, véi. Mate o Haditz. Beleza. Cara, já tô derrotando aqui o meu irmão, véi. Eu comecei a derrotar o Cyberman sem estar com a missão, anei. Nossa, tu é muito burro pra ele. Meu Deus. Eu tô derrotando aqui o Haditz, mano. Meu irmão, tá ligado? Beleza. Ah, ele já soltou o Ki aqui, mano. Bom, Haditz, tu não vai... É, o Haditz não vai arrumar nada comigo, tá ligado? Infelizmente, Haditz. É. Só choro pra você, meu mano. Mate 10, sai by me aí, véi. Essa missão aqui pra mim é café com leite, tá ligado, galera? É uma missãozinha bem tranquila, mano. Tá, tem que passar ali de nível. Mano, XP também eu tô ganhando bem rápido. Então tá bem tranquilinho, galera. Opa. Só que é. Vai chegando a um certo ponto que complica, véi. Mas eu vou terminando a saga, mano. Terminando a saga é bem tranquilo, véi. Beleza. Nossa, é muito sobre mim, véi. Cara, é muito sobre mim. Você já matou o seu irmão? Já. Bem, bem tranquilo. Ah, meus peixes, mas aí pra ele, né? É o quê? Meus peixes, né? Não, mano. Meu irmão, ele é mal. Ele queria me matar, véi. Ou eu matava ele e ele me matava, véi. Eu também consegui matar ele. Você matou meu irmão, véi? Sim. Vou me vingar. Na moral, cara. Eu vou me vingar. Você mesmo matou ele, meu Deus. Não, mas porque ele queria derrotar comigo. Mas, bom, ele é meu irmão. Só eu posso matar ele, não você, véi. Ah, não. Veneno. Porque você acha que você pode derrotar o meu irmão? É claro. Pô, mas você não disse que o Brine é o... É o arcuroziano fedido. Sim, ele é o arcuroziano fedido e sujo. Bom, tem motivo. Eu posso derrotar os dois. Não é mais fácil? Não. Ih, você me matava. Duas cartadas numa só, mano. Bom, já tô no... Qual nível vocês estão? É mais fácil matar o Brine. Eu tô no nível 2. Dois? Eu tô no nível 3. Ah, então tá bem tranquilo, hein, galera. Vocês estão bem abaixo do que eu imaginava, véi. Caramba. Eu tenho qual, Cris? Eu tenho qual. Eu? Bom, não vou falar, véi. Eu acho que você é no 5. Você acha? É, eu também acho. Hum, será? Ai. Mano, mas eu tô tendo dificuldade com o Vegeta. Assumo. Tô tendo dificuldade com o Vegeta. Tô tendo dificuldade com o Vegeta. Assumo. O Vegeta tá meio embaçadinho, véi. Ai, rapaziada. Você atou, mano? Nossa, é. O Vegeta tá embaçadinho, galera. Nossa, o bom é que pra quem não conhecia essa A, não tá conhecendo agora. Ah, mano, o Vegeta regenerou. Nossa, safada. Pronto, derrotei o Vegeta, véi. Nice. Mano, quanto eu tenho de TP? Uh, 8 mil de TP, mano. Caraca, que interessante, né, véi? O que eu posso fazer com 8 mil de TP? Caraca. Rupar muito a STR, né, véi? Uou, bem que a STR. Caraca, que massa, né? Atributos. O que é a STR? Strange. Ah, tá. Não, Strange não. Strange é estranho, né? Strange. Sei lá, mano. Meu inglês é uma merda, galera. Pô, mano. Acho que é Strange. Strange. E o que é esse con? Con? É vida. Ah, eu não entendi. Acaba com ele, não. Porra, Deus. Eu falo, não tem muita coisa, não, galera. Mano, eu vou focar em upar só uma coisa, galera. Vocês não tá ligado no que vai acontecer, véi. Bom, galera, é que 10 minutos já vai passar, né? Não vai dar nem tempo de ir pra... Caraca. Você já matou ele? Já. Mano, eu tô levando o soldado do Frieza como se fosse água, galera. E eles é bem mais forte do que o Medita. Ai, brincadeira, tem hora. Brincadeira, tem hora. Ai, 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 ai. Traga a música, não. Vocês vão tomar um pau. Ah, você tomou, então. Nossa, o Gabi vai ser a primeira. Ai, Bryne. Eu tô brincando. A Gabi te salvou, Bryne. Não, mas é porque, mano... Obrigado, Bryne. Não, é que um é um arcoziano sujo, tá ligado? E a outra é a Gabi, mano. Tá. Não, não, é que você tá com medo de crazy. Fizeram até um meme de te derrotando, pô. Muito crazy. Ah lá, eu não deixava, hein. Mano, ô, Bryne. Quando você me derrotou na sua vida, Bryne? Ontem, pô. Ontem? Não, eles nem jogaram ontem, mentiroso. Eu te derrotei ontem. Eu tava sonhando. Ou, quer dizer, eu tava jogando por tu. Ah, então. Não, você tá vendo, galera, Bryne é pilantra? É por isso que tu é um strike aí dos outros. É zoeira, Bryne. Tranquilo, galera. Beleza, calma. Ai. Não, agora eu acho que eu vou de bala. Hum, eu acho que eu tô fortinho até. Você tá matando quem, crazy? Eu... Zarbon. Zarbon? Uhum. Ah, sim. Mano, eu quase fui de bala com as 40 mil vezes pra esse louco, velho. Caraca, morri. Não, ele é forte, ele tá forte, boa. Nice. Peguei minha primeira transformação, velho. Pra matar ele, imagina eu. É, então. Deixa eu ver aqui. Ele dá missão, né? Tem que matar ele pra pegar a transformação? Então, mano, não sei. Mano, eu tenho que matar o Vegeta de novo. Cara, já tá de noite, velho. Agora eu matei ele facinho. É o menino macaco. Beleza. Cara, eu tô tentando fazer uma coisa aqui, porém... Tá, eu tive que comer isso, galera. Foi mal, mano. Aqui é difícil as forças especiais Guinew, hein? Tá, poxa, mano. Nossa, mas as forças especiais Guinew aqui é... É pauleira, mano. Tá, misera. É muito negro. Acho que deles eu vou de bala. Qual? Nas forças especiais Guinew. Beleza, já derrotei quatro deles. Não, derrotei três. Eu vou matar nove soldados do Frieza. Então, eu já dou muitas missões depois dessa. Nice, eu completei a missão dez, velho. É isso, tropinha. Faz o L, tá? Não grita, não grita. Não grita, tropinha. Não grita. Faz o L, tropa. Faz o L. Mano, depois ainda vou aprender umas missões aqui, mano. Ih, rapaz. Bom, essa daqui era pra ser a última missão da saga, velho. Nossa, essa daqui eu não vou conseguir fazer. Eu não tenho transformação. Essa daqui vai ser... Não, eu não vou conseguir. Tenho certeza. Nossa, esse... Não, esse bicho aqui é insano de forte, mano. É que eu não vou conseguir fazer, não. Por que o meu negocinho de armadura tá subindo na minha tela? Bom, eu não faço ideia, Gabi, mas eu tô muito concentrado. Ah, eu sei por quê. Eu tô lutando contra o irmão do Brine, mano. E ele é bem chato, eu diria, mano. Sabe por que ele tá subindo? Porque a minha vida tá crescendo. Ah, entendi. Calma. O irmão do Brine é muito chato, mano. Ah, eu sei que eu sou... Ah, ele transformou. O irmão dele deve ter puxado pra ele. Não, ele é muito forte, mano. É o Frieza, tá ligado? E eu ainda não tenho transformação. Frieza! Ai, ele teleportou, mano. Nossa, ele tá teleportando. Eita, bebê. Ele tá teleportando? É, é uma barata, mano. É uma barata, mano. É uma barata, mano. É uma barata. É uma barata esse senhor aqui, mano. Nossa, eu odeio barata, mano. Eu odeio... Meu Deus, ele virou a última forma. Calma. Ai, meu Deus. Isso se chama medo. Por isso tem medo de arcosianos. Não, mano. Não, por que eu vou ter medo de uma barata, velho? Prefiro ser uma barata do que um macaco. Bom, eu prefiro ser um macaco. Até porque o macaco comeria fácil uma barata. É, eu também... Eu concordo com isso. Não, mas a barata tem um veneno que pode matar o macaco. É, que veneno da barata. Ser nojento? Eu não tirou o veneno. Ser nojento? Ah, galera. Agora vai começar as missões novas, mano. Então vai ser bem interessantezinho. Bom. É, então. Agora o homem tá forte, galera. O homem tá forte, mano. Calma. Eu vou dar meus upgrades aqui, galera. Sendo bem sincero, eu vou dar meus upgrades de tudo. Galera, eu refiz a saga, mano. Refiz não toda, tá ligado? Só até a parte do Frieza. Só pra eu conseguir o Super Sayajin. Porque eu tava sentindo que eu não ia conseguir fazer sem ter o Super Sayajin, tá ligado? Então eu também upei alguns status e pá, como eu prometi que é o pá. Então, bom. Ali meu dinheiro tá muito alto, velho. Mas eu quero comprar uma coisa que é... Ah, o voo. Onde eu compro o voo, mano? Cara, eu não lembro onde eu compro o voo. Mas vai. Beleza, eu comprei uma katana, mano. Katana nem sei o que eu vou te dar. Eu tô matando um cara muito forte pra isso. Você deve estar lutando contra um androide que eu vi, velho. Beleza. Bom, já tenho... Ele não morre, não? O androide morrer morre, velho. Mas, bom, depende do seu nível de força pra ele, velho. Beleza. Eu vou começar a lutar agora contra esses bichos, mano. Nossa, eu tô aqui com o Sayajin. Nossa, tá bem bonito, galera. Uh, tem uma esfera, né, mano? Bom, mas nem compensa pegar a esfera também. Também não compensa ficar isso. Eu vou ficar perto do spawn. Eu só quero conseguir mostrar pra vocês todas as missões que chegou. Aqui, ó. Mete a Frieza. Isso aqui, ó. Já não tinha, galera. Ó, mete a Frieza, mano. Então, isso aqui é da hora. Nossa, mas o bichinho forte também. Nossa. Cara, o androide 19, ele é muito mais forte. Ô, bichinho que não morre aqui, mano. Ah, boa. Só porque eu reclamei, ele morreu, velho. Level 12. Quanto falta ainda? Nossa, falta um pouquinho, velho. Mano, eu vou upar tudo aqui no meu STR, velho. Na moral. Ah, depois eu upo, velho. Rei Cold. Tá, tô lutando. Falta quanto tempo pro PVP? Mano. Cinco minutinhos, velho. Caraca, já? É. Cinco minutinhos só. Por que, Gabi? Tá com pressa? Não. Ah, bom. Eu tô com pressa de meter a porrada e tô logo. Ah, não vai conseguir, não. Nice. Level 13, galera. Qual o level? Nice. 13. Boa. Pô, ali tem uma vila, né, mano? Pô. Ah, eu dou uma semente dos deuses pra quem buscar pão pra mim na vila, velho. Eu tô. Toma, toma, toma. Mas tem que ser muito pão. Não tem que ser pouco, não, mano. Meu Deus, Crazy. Não, tem que ser uns 30 pães, velho. Cadê tu, Crazy? Eu tô aqui no... Então, eu tô aqui no... No spawn. Eu tô numa vila... Ah, chechei. Não, na real eu tenho aqui no inventário. Então, eu quero uns 30 pães. Toma, toma. Cadê? Não, não. Aqui. Não, eu dou pros dois, pros dois. Pros dois. Se for 30 pães, pros dois. Valeu. Toma, uma semente aí pra você. Calma. E agora uma pra você aqui. Toma, Brian. Isso come na hora do PVP? É, na hora do PVP. É como se fosse uma cap, tá ligado? Ah, é feito, né, Brian? Pelo amor de Deus, né, mano? Mas dá pra fazer um pouco isso aí. Ah, para de ser sujo, mano. Tinha que ser arcozinhando. Mano, por isso que eu não gosto de arcozinhando, mano. Tinha que ser arcozinhando, né, velho? Pra fazer umas coisas dessas, mano. Calma. Você tá brabo? Pronto. Agora o webcam não tá tampando, galera. Bom, nice, velho. Pera aí. Boa. Agora vamos pegar aqui. Mano, eu acho que eu já vou zerar o modo história, sendo bem sincero, mano. Android 19. Esse aqui, Gabi, foi que você tava tomando um pau lá? Vamos ver. Bom, de dano ele não tá me dando nada, velho. Não, tá me dando um dano razoavelmente bom, sim. Agora eu tenho que matar o 20. O 20? Ah, o 20 ele é pior do que o 19, tá? Sendo só pra te deixar tranquilo. Sim, eu sei disso, mano. Tá, eu quase fui de bala pra ele, sabia? Ele é fortezinho mesmo. Ele é fortezinho mesmo. Você não era um fortão? Não, ele é fortezinho. Eu não falei que eu sou fortão a nenhum momento. Vocês que estão entretando isso. Hum, tu espelho. Vocês que estão interpretando isso. Bom, fiquei com 20 de vida, velho. Ô, o Zeny eu uso. O que que eu... Com quem que eu compro? O Zeny é pra você comprar. É a moeda, tá ligado? Com quem que eu compro? Bom, ali... Mano, tem um monte de NPC, Gabi. Explora a Adam, velho. Ah, tá. Pode ir pra... Beleza. Nossa, velho. Galera, foi mal, mas a gente comi isso daqui, mano. Porque esse bicho que tá muito chato, mano. Cara, o Android 19, ele... Tô dando um monte de porrada e ele não morre, mano. O pessoal deve contar, pô. Nossa, mentira. Mentira. Mentira? Não, é, mentira, mentira. Mentira, mentira. Você caiu no meu genjutsu. Brennan, eu morri pra esse bicho aqui, mano. Nossa senhora, velho. É tenso, mano. Bichinho. Mano, bichinho forte da miséria, velho. Tá maluco. Eu tô dizendo, derrota ele com tapa, pô. Duvido, mano. É que dá um tapa nele, então. Eu vou... Espawne ele aí. Olha aqui comigo. Calma aí, cadê teu? Nossa, aqui, ó. A data aí da shift. Nossa, ele é muito chato, velho. Deixa eu me transformar. Ele é muito chato. Não, tô morrendo também. Calma. Amor também. Mano, eu vou pegar uma espada, mano. Eu tava nessa de não pegar espada, mas... Ah, esse bichinho fraco aqui, é? É, fraco. Tô vendo se eu não tapa nele. Ó, ó. Sai do meio. Não, deixa que eu derrota. Deixa que eu derrota. Aí, vai. Vai, pode deixar que eu derrota. Galera, eu vou usar esse daqui que não tem problema não, tá? Beleza. Pô, eu... Ah, tá. Demorou, mano. Eu falei, eu comi a semente dos deus e não adiantou de nada, velho. Cara, esse bicho é imortal, mano. Confirmado, galera. Confirmado. Mano, ele tem cinquenta mil de vida. O com dele deve ser em duzentos, mano. Não é possível, mano. Ó, ó, ó. Ó o tanto que eu tô amassando esse bicho de tapa, Brian. Eu tô vendo aqui. Não, não. Ele tem quarenta e sete mil de vida. Ele recupera a vida toda hora. Ele recupera a vida? Recupera. Eu tô com medo de quê? É o quê? Ele recupera a vida. Se você ficar sem batendo nele, ele recupera. Nossa, então... Mano, eu vou ficar batendo nele aqui quarenta mil vezes. Mil milhão de anos depois... Trecentos. Vai, você consegue. Boa, consegui, mano. Nossa, que demora, velho. Nossa, eu fiquei tenso aqui, velho. Caraca, então, galera. Essa é a nova Dragon Ball Evolution, mano. Tá, poxa, mano. Nossa, mas esse bicho... Mano, se esse bicho for chato assim, eu não quero nem imaginar os outros, velho. Nossa senhora, velho. Não, os bichos tá... Eu tava com o popô aí, tá ligado? Nossa, os bichos tá muito surreal, velho. De forte, mano. Tá, poxa, galera. Vou pegar até um pouco mais de semente dos deuses, mano. Vou pegar aqui um pouco mais de semente dos deuses, senão não vai dar, não, velho. E olha que eu tô bem empadinho, Brine. Caraca, velho. Calma aí, semente dos deuses. Vamos comprar aqui semente. Nossa, mas ele vende por 500, mano. O cara... Ordinário, mano. É, velho. Esse cara, velho. Tá, joga isso aqui fora, joga isso aqui fora. Pronto. É, Brine, agora vai ser hora de eu fazer mais missão, velho. Nossa, mas esse bicho aí... Não, esse bicho aqui foi... Tá... Poxa, Brine. Foi bicho duro de ruer, né? O quê? Você tá maluco. Pera aí, missões, Android 20. Mano, eu espero que o 20 não seja tão chato quanto esse, velho. Mas eu acho que o 20 é mais fraco. Será qual? 19... Era 19, né? É. O 20 é o Gero, tá ligado? O Dr. Gero. Ele é mais fraco, né? Eu acho que é, pô. Tentei. Você tá com o Scalter? Pra você ver a energia dele, alguma coisa? Pera aí, deixa eu chegar perto de você. Eu tô longe. É o quê? É o Scalter? É o Scalter. Cara, você acredita que eu não peguei o Scalter? Nossa. Mano, é? É, eu ganho da bola. Nossa, que GG, mano. Mano, eu tô tendo que gastar a semente de vocês pra fazer missão, velho. Vem. Eu tenho 30 mil de vida. 30 o quê? Ele tem mais de vida que o outro. Tem 30 mil. O outro tinha 20. Quanto de vida esse louco tá agora? Deixa eu ver. Tá com 20. 22. 22 mil? 22 mil? Uhum. Aí. Agora tá com 17. Nossa. Nossa, mano. Esse bicho aqui, ele... Esse daqui é um imortal, mano. Você tá maluco. Mano... Mas você tá na vida muito rápido, pô. Mas também, com... Pô, sou super 7 em 2, velho. Nossa, cara. Ó, tá com 14 mil. Tá. 12. Ah, tu conseguiu derrotar, pô. Nossa, mas... Mano, eu preciso de um Scalter, mano. Decidi que eu preciso de um Scalter, mano. Tá? Então, né? Ajuda muito o Scalter. Pô, demais, velho. Eu nem sabia, mano, disso daí, velho. Tá, poxa. Não, eu sabia que do Scalter, tá ligado? Mas... Caraca, mano. Eu não consegui pegar o Scalter, mano. Vamos. Caraca, mano. Esse bicho não morre. Mano, ele vai virar dele, por favor. Quanto? 6 mil. 6 mil. Ah! Mentira. Ele vai regenerar tudo, né? Deixa eu ver. Ele tá aqui ainda? Já que eu não tô mais sentindo ele aqui, não. Ah, mano. Se ele tiver sumido, eu vou ficar muito puto, velho. Eu acho que ele sumiu. Ah, mano. Foi por desatenção, galera. Esse aqui é o meu Scalter, por enquanto? Eu quero, eu quero, mano. Eu quero, velho. Tá. Eu quero salvar demais, mano. Poxa, velho. Como é? Eu não entendi. Por que eu tô te ajudando? Ué. Cara, você é um bom homem. Então ele é? É. Galera, acabei de passar de nível. Eu vou ver se no Super Saiyajin 3 eu consigo fazer alguma coisa, mano. Porque esse bicho aí não dá. Não, mano. Tá impossível, velho. Nossa, ele me solou de uma forma, mano. Aqui, ó. Android 20. Mano. Ah, tô conseguindo ver a vida dele. Olha que maldito, mano. Nossa, esse louco tem muita vida, velho. Caraca. Brian, esse daqui é muito útil, velho. Isso é muito útil, mano. Nossa, mas esse miserável tem vida, hein? Nossa, esse miserável tem muita vida, mano. É 20 mil de vida. É vida pra caramba, mano. Eu tô vendo que eu vou ter que upar mais os meus status, velho. É muita vida esse daqui, mano. Tá, poxa, mano. Beleza. Cara, é muito... Nossa, esse bicho é surreal de forte, mano. Esse bicho que tá surreal de forte. Só não derrota ele, porque eu não quero ter ligado, velho. Ah, eu já tô conseguindo derrotar, sendo bem sincero, Brian. Mas ele que não me deu muito TP, não. Ele que não me deu muito TP. Eu vou ficar muito bolado com ele. Você deu o quê? Um de TP? Não, de XP, na real. Eu vou ficar muito bolado com esse louco, velho. Beleza. Vou tentar de vida. Nossa, 13k, mano. Mano, se o Dr. Guero tá difícil assim, imagina os loucos. Ô, Brian, você sabe que o Saga acaba, isso daqui? Não. Mano, mas eu acho que acaba não do céu, mano. Sendo bem sério, também não sei, mano. Por isso que eu perguntei, velho. Ah, sim. Esse é o nosso JTM, Brian, galera. Ai, veio forte. Tá, agora é que ele não vai. Não vai se vender. Missão 15 concluída. Amém, Brian, amém. Mano, eu vou upar meus status, mano. Eu não vou ficar com isso daqui sem upar, não, galera. Percebi que não dá, mano. Tem que upar meus status geral aqui, velho. Galera, eu me upei aqui, mano. Mas tá muito difícil, velho. Porque esse 17 aqui, ele é o cão, mano. Esse bicho é o cão. Mas se bem que ele só tá com 2.800 de vida. Então, agora vai ser só... Vamos. Vem, 17. Ai! Ah, mano. Olha o que esse 17 fez, velho. Olha ele descendo. Olha que otário. Descendo, voantinho, girando. Ô, Brian, como você tá? Você tá em qual missão? Eu já tô aqui. Eu tô chegando perto. Não é que você tá já, velho. É? Nossa, olha os caras passando de moto aqui, velho. E aí, 17. Você não vai descer não, meu compadre? Ô, mano. Nossa, ele não desce. Olha que otário. Ele tá lá de cima só, mano. Você tem explosões daqui? Não. Se você tivesse, você podia jogar nele, pô. Então, é. E aí, 17, seu babaca. Vem pra cá. Boa. Desceu. Desceu. Toma, trouxa. Toma, trouxa. Tá, agora eu tô mais forte, 17. Tá achando que a brincadeira vai ser a mesma? Toma. É o quê? Cadê ele? Ah, acho que eu passei de missão. Deixa eu ver. Missões. Ah, como assim, velho? Não contou. Não, eu matei ele, mas... Cara, duas missões pra matar o 17? Missões. Deixa eu ver. Vamos aqui. Missões. Iniciar. Marte 17. Nossa, são duas missões pra matar esse... Esse lixo, mano. Beleza. Mano, eu tiro muito de vida dele. Eu tiro quase 1k de vida dele. Eu tava. Vamos ver esses daqui, eu tiro mais. Aí, receba, mano. Receba. Do nada, mano. Cara aleatório, mano. É, caraca! Cara da Lúva de Pedreiro é o melhor do mundo. Obrigado, meu Deus. Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Receba, aqui é do Brasil. Aqui é do Brasil, meu Deus. Calma ter fé em Deus. Que não chega lá. Não desita seus sonhos, não, parceiro. Nunca. Receba. É o cara do Lúva de Pedreiro. Melhor do mundo, pai. Graças a Deus. Então, amei, né? Nossa. Nossa, mas a explosão de Kilo 17 machuca, velho. Caraca. É. Não, né? Ele dá um daninho, o 17. Bom, mas... Já tá quase indo de vala esse otário. Vem bagar, cara. Vem, boçom. Vem, seu lixo. Vem, seu lixo. Vem. Vem, seu lixo. Vem. Mano, eu tô vendo que eu vou morrer com esse lixo. Beleza? Cadê? Tá, mano. Vou morrer. Boa. Ai, cadê ele? Ele tá com mil de vida. Nossa, esse scout foi a melhor coisa da minha vida, velho. Ô, muito obrigado, Brianne. Muito obrigado. Muito obrigado. Receba. Deixa eu ver pra mim o faquinho, sua miséria. Pra eu chegar no Blue é 35, mas antes eu tenho que chegar no God. Pra chegar no God, eu nem lembro como é. Foi muito tempo que eu não jogo essa, não, Brianne. Tô enganado. Você tem que falar com o Xilong, que ele te oferece o God. Aham. Ah, vou ter que falar com o Xilong, velho. Caraca, mano. Que merda, velho. Pô, galera, na perna não. Vou mostrar esses bagulho aqui e vou logo chitar, mano. Dane-se. Não é um guerra, mano. Só quero mostrar... Mano, é, Brianne. Quer saber, Brianne? Toma aí. Mano, só quero mostrar as missões pra você, mano. Vai, scoreboard players, ADD. Não, é pra vocês do vídeo, mano. Level, cadê? Ah. Ai. Mano, eu quero... Aí, Brianne. Aproveita. Você ganhou 25 levels, mano. Valeu, hein. Volta, aproveita, Brianne. Vamos ver se eu consigo. É, eu não consigo. Mano, na real... Mano, eu vou chutar o balde total. Vou chutar o balde total, mano. Aqui, ó. Chutar o balde total, galera. Entrei no game mode mesmo. É assim mesmo, filho. Chutar o balde total. Calma. Se resolvam aí, gente. Resolver essas tretas não é meu papel, não. Que isso? Tá, eu acho que essa daqui é a farmagode. Vamos ver se agora vai. Vamos ver. Aê! Aê, galera! Chutei o balde total, rapaziada. Oi, pra pegar o... Aí você não tem palco, receba. Então, e pra pegar o lendário, como é? Aqui, ó. Tem até a foice, mano. Pra pegar o lendário, tem que setar o lendário, né, mano? Ou você nasce com o lendário, na real. É, mas depois eu... É, depois eu vou ver. É igual no Dragon Block mesmo, mano. Vamos ver aqui, essa 18 aqui. Nossa, mano. É outra com 30 mil de vida, mano. Tá, poxa. E eu não peguei meu STR, vai ser bem dificilzinho de matar ela. Pelo menos ela não tá me dando tanto dano assim, não, velho. Nossa, mas 30 mil de vida, mano. Meu Deus, onde o número 18 teria 30 mil de vida, velho? Esse mundo aqui tá insano, velho. 18? Corta pra 18, papai. Só não vou colocar isso na edição, senão, bom, vou perder a monetização, velho. Mas quem lembra, lembra, tá ligado? Beleza? Nossa, eu tô lutando aqui com a foice de Ki, mano. Mas essa foice de Ki aqui é bem fraca comparada com a do Dragon Block real, mano. É muito fraca comparada com o Dragon Block real. Beleza. Calma. Cara, é sério, eu não tô aguentando com a 18, mano. E eu tô na minha forma blue. Caraca, já? É, mano. Dei 25 de... Olha, você deu. É, então. Eu chutei o balde, Bryne. Eu nem vi, eu tinha esquecido de... Eu chutei o balde, mano. Ah, velho, galera. Que se dane, mano. Eu quero fazer vídeo bom, mano. Ah, não usa Game Mode. Ei, Bryne e vocês que se lasquem, mano. Não tá valendo nada. Então, né? Oxe, não é um guerra, não é nada, filho. A mãe sai do meu canal. Crazy Zone Criativa no seu vídeo. Eu ainda vou comentar. Vou te dar esse like. Nada. Vai pedir dinheiro, vai pedir dinheiro também. Também. Vou pedir 300 reais. Putz. Nossa, velho. Calma. É, eu pensei. Oxe, que se dane, filho. O mundo é dos quem pede dinheiro por strike, mano. Pronto, galera. Ai, terminei a missão 17, mano. Vou me destransformar, rapaziada. Eu quero ver como você acerta o lendário. Eu ainda vou aprender a acertar o lendário, mano. Caraca, tu fez um buracão desse, bicho. Caraca. Não fui eu, não, mano. Foi os mob, velho. Nossa, vai até o céu. Mano, vai até onde? Eu acho que vai até o céu, velho. Essa miséria, mano. Caraca. Não, mano. Passa do céu, na real, mano. Será que é a saga completa dos androids? É, eu acho que é a saga completa dos androids. Provavelmente, mano. Aí depois seria a Majin Buu, né? Depois dos androids. É, e eu nem consigo upar mais o meu... Você acredita que eu nem consigo upar mais o meu... Calma. Eu queria ver o lendário, galera. Pô, eu queria ver o lendário, rapaziada. Deixa eu ver. Eu queria ver até qual a saga vai. Vai até o céu. Bom, o céu só tem pouca vida, velho. Mas tem uma resistência também, mano. Pô, tá explicado ter pouca vida, mano. 10 mil de vida, resistência 47 mil, velho. Tá? Poxa, mano. Esses mob estão difíceis. Pô, não dá pra fazer uma série da hora aqui, mano. Pô, essa... É, eu tô explicado. Porque todo dia sai uma versão nova e você vai ver o episódio de sério da hora de si. Download Dragon Block Evolution. Não é Dragon Ball Evolution versão 5. Oh, eu não sou aquela saga do céu. Porque eu sou assim, velho. Eu vou morrer pro céu, mano. Eu vou morrer pro céu. Morrer com Deus. Eu vou morrer pro céu. Ai, velho. Tô pichurando. Eu vou morrer pro céu. Você sabe o que eu vou fazer, Brian, agora que eu morri pro céu? O quê? Ai, calma. Calma. Ah, não. Você não vai saber, mas a galera do meu vídeo vai saber o que eu vou fazer, mano. Sacanagem, hein, bicho. Te ajudando aqui. Nova versão do Dragon Ball Evolution 47 mil. Mano. Ai, velho. Pô, eu vou te falar que é uma boa, hein. O quê? É uma boa fazer isso, pô. Nossa, velho. Aqui, olha o que eu vou fazer aqui, Brian. Pera, pronto. Ladrão. Nossa, eu quero ver no... Mano, galera, eu vou morrer com esse... Mano, eu vou morrer, velho. Mano, não é possível, mano. Nossa, eu sou muito otário, mano. Saiu, hein. Download. Dragon Block 40. Meu Deus, mano. Vocês vão ver o vídeo de 47 minutos. Versão Dragon Block 50. Exclusive, hein. Ai, mano, eu queria muito saber o lendário, velho. Oi? É apenas aqui. É apenas aqui, mano. Nossa, mano. Nova versão, hein. Download. Vou colocar download. Saiu. Nossa. Não perca. Mano, é que... Vamos ser sinceros, mano. A gente fica com resenha, mas essa ada é mais do Fred do que da Bolt, né, mano. Porque a Bolt lançou duas versões. O Fred lançou 40. Então, a Bolt perdeu, otário. Nossa, mano. Tarde da Bolt, mano. Galera, mas antes de tudo, não leva pro pessoal, não, tá? É tudo meme, tá? A gente tem que zoar mesmo, mano. Bom, se eu não trazer entretenimento pro meu canal, quem vai trazer, né, velho? É isso. Só tu me dá o canal, pô. Eu faço melhor, tá ligado? Não, você vai tomar strike ou pedir dinheiro depois, mano. Ai, pode ir. Ai, não pode, velho. Bom, o que eu percebi é que quando você vai derrotando o Cell, ele vai se transformando, tá ligado? E a cada transformação, é óbvio que ele vai ficando um pouco mais forte, né, velho? Ia ser muito estresivo se ele ficasse um pouco mais fraco. Mas, eu acho que a minha convicção nunca falha, nunca errei na minha vida, que o Cell vai ser o último, tá ligado? Que o Cell é o último. Bom. Ele fica agitando o que aqui, que nem um babaca, mano. Ai. Pronto. Tá. Eu já tô quase lutando contra o Cell. Bom, Brian, a gente citou as mesmas coisas, velho. Beleza. Então, eu acho que você vai que tá conseguindo fazer as suas missões, velho. Eu tô conseguindo, sim. Tá conseguindo bem tranquilo? Aham, eu tô no 20 agora. É isso, mano. Conseguei, velho. Ah, eu não tava fazendo missão. Eu tava upando os meus negócios. Ah, entendi. Calma. Mano, se você não fazer a missão, mano, você vai tomar a strike aí, tá ligado? Por ter colocado a foto do Fredzinho. No vídeo. Mano, puta, mano. Mano, o Fredzinho é muito da hora. Na moral, Fredzinho, você é muito zica, mano. Nossa, mano. Mano, eu vou chamar ele um dia pra um vídeo, mano. Nossa, vamos desafiar ele na Dragon Ball Evolution. Galera, quem quer desafio com o Fredzinho na Dragon Ball Evolution, se ele não me chamar de comédia, a gente grava, mano. Exato. Nossa, esse céu aqui tá, mano, vai me matar, velho. Para aí, céu, por favor, mano. Você tá muito apeludo, eu vou te chamar de Fredzinho. Vamos parar, mano. Respira, Fredzinho. Vamos parar, vamos parar. Nossa, não. Não, mas sem meme. Tá muito forte, mano. Tá muito forte. Esse Fredzinho... Não, esse Fredzinho, não. Agora foi esse aqui, né, galera. Esse céu aqui tá muito forte, rapaziada. Tá, poxa. Ele tem 19 mil de vida e 40 mil de resistência, mano. Isso que é o chato. O bom é que ele vem pra cima, galera. Ele não fica só spamando aqui, que nem... Bom, quase morri, se eu não faço isso, velho. Nossa. E aí, ô céu. Caraca, eu não vou morrer, mano. Eu vou morrer demais, eu vou morrer demais. Eu vou morrer demais, eu vou morrer demais. Tá, poxa, mano. Que céu apeludo, mano. Receba! Não, eu tô recebendo aqui o céu mais forte do que o Blue, mano. Então, muito estranho isso, velho. Tá, poxa, mano. O céu mais forte do que o Blue aqui tá... Tá bem embaçadinho, mano. Beleza. E o pior é que eu tô fazendo um zigue-zague nesse céu, mais um tapa desse maldito que ele me acerta, mano. É muita vida, velho. Mano, se não acabar no céu, mano, eu juro, eu vou desistir de fazer a saga, galera. E vocês explorem aí até onde vai, mano. Porque, mano, eu não aguento mais, velho. Esse céu aqui tá, pelo amor de Deus, mano. Mano, vamos ver. Acabei. Missão concluída. Vamos ver. Tem mais missão. Missões. Zerei. Amém, que é no céu, mano. Amém, 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 amém. E aí, Breno? Vamos tirar o PVP, então, mano. Bora, bora. Cara, eu não aguento mais, velho. Fazer um negocinho aqui, né? Não, deixa. Deixa. Nossa, até se eu não sei. Você tem quantas sementes dos deuses aí? Uma. Uma? Eu vou... Então, vou deixar você com quatro, tá ligado? Que aí, cada um luta com cinco sementes dos deuses, mano. Cadê você? Peraí, eu tô upando aqui um negocinho aqui, ó. Mano, galera, como nós já cheitou que só é uma merda, mano. Vamos dar um barra time 7D aqui. Um barra e toga da alfalto, tá ligado? Ah, mano. Aproveita da multilevel. É, normalmente, galera, eu não cheito, mano, nos meus vídeos. Não faço nada, mas, mano, na moral, tá muito difícil, galera. Isso aqui ia ser um vídeo de uma hora, velho. Eu que sou a Next também não roubou, não. Ia ser um vídeo de uma hora, mano. Sai fora, velho. Uma hora não dá, não, mano. Sementes. Cadê você, Breno? Tô chegando já. Cadê? Ó, ó, Brian. Tô, cinco aqui pra você e cinco pra mim, tá ligado? Então vamos. Sabia que tem como voar, né, Saldão, aqui? Como voar? É. Você dá game mode, você voa? Ah, achei que tem como comprar também esses quilos de voo, não tem? Não, pô, ainda não. Não? Então, eu quero só ver uma coisa. Ah, ele também ocupou o Kaioken. Óbvio. E aí, Brian? Vamos então lutar? Só deixa eu botar o Kaioken também, né? Não, eu tô tomando dano já, velho. Pelo amor de Deus. Vai, coloca aí. Aí, pronto. Vai, um, dois, três. Ih, tá valendo, Brian. Ai. Ah, o cara tem a foice. Pode crer. Sim. Me deu dano? Dá, eu acho. Se você acertar, né, mano? Se você acertar, né, Brian? Porque você tá caindo num combo aqui, mano. Mano, você... Eu também tô tomando dano. Acho que você tá tomando dano pro Kaioken aqui pra mim. Galera, esse é o vídeo. 40 minutos farmando e 1 minuto de luta. Essa é a versão 47 da Dragon... 140 da Dragon Block. É nóis. 50 minutos farmando e 1 minuto de luta.